Tudo bem pessoal, voltando aqui com a Magazine Luiza, M3, eu estou aqui no gráfico diário, ela foi até os R$70,13, R$70,13 hoje em dia é suporte. Eu acredito aqui que a gente vai só voltar para o semanal mesmo, vamos dar uma olhada lá no IFR, IFR acima de R$50,00, esse é o sinal que a gente está observando aqui pelo índice de força relativa, a gente não está interessado nesse tipo de estudo, em sinais de sobre compra, sobre venda, a gente não está analisando o mercado de lado. O que a gente tem aqui, até mesmo sendo visualizado pelo gráfico semanal, correu até os R$70,13, enfim, tem uma trend aqui de alta, vamos lá para o gráfico diário, voltar para o gráfico diário, e a ideia, deixa eu ver aqui, já corrigiu, então eu vou pegar aqui essa corrida de alta, essa corrida que vai aqui de R$60,00 ao R$70,00, eu vou pegar R$10,00 aí de corrida, deixa eu só aumentar, deixa eu ver se está sendo respeitado aqui, mais ou menos, eu vou passar ele para cá, vamos, deixa eu esticar mais um pouco, ver se faz sentido, bom, enfim, eu tenho suporte aqui no R$70,13,00, eu estarei aqui aguardando os preços corrigirem, pelo visto da AMGlu3, eu poderia esperar aqui, no R$70,13,00, para ver se tem um padrão de compra aqui no R$70,13,00, e aqui eu tenho os pivôs dados pela Fibonacci, tem uma certa coerência aqui, os pivôs marcados, R$59,45, R$62,01, R$64,00, em torno de R$64,00 também, alguma coisa, enfim, é aguardar essa correção, aguardar se vai ter correção da AMGlu3, se o R$70,13,00 vai ser respeitado, e se os outros pivôs marcados pela Fibonacci serão respeitados também, e aí observar o OBV, se ele vai estar apresentando coerência com a curva de Keynes, caso ele corrija, e aí vai marcar saída de mercado, então, por enquanto é só, por enquanto é isso mesmo, para observar, deixa eu dar uma olhada no Intraday, deixa eu ver o gráfico de 4 horas, pelo gráfico de 4 horas também ajuda, aí, observando a curva de Keynes durante o pregão, e aí, novamente repetindo, observar essa possível correção que a AMGlu3 pode apresentar, e se há coerência do OBV, e aí estaria, na verdade, marcando uma saída de mercado, eu já fui no semanal, deixa eu voltar lá, nem lembro, é, semanal acima de R$50,00, o semanal que eu digo, o IFR, deixa eu voltar para o diário, enfim, é isso, o nosso foco agora é observar essa, essa, essa possível corrida de baixa que a, que a AMGlu3 pode apresentar, que seria a correção, né, da, dessa outra corrida aqui, que foi basicamente de, R$60,00, né, R$59,45, R$59,00 até o, até o R$70,00, até o R$71,60, eu sempre considero as extremidades do candle, eu não conto com a sombra, não, a sombra, é, é, é bom encarar como uma, uma espécie de volatilidade, né, da, o preço foi até, foi até o extremo aqui, mas ele voltou, ele sofreu uma pressão de, de venda, aqui, né, aqui embaixo, essa sombra de baixo, sofreu uma pressão de compra, enfim, por enquanto é isso, bons três, pessoal.